Caminhada aqui no parque do lado de casa. Eu e a Vanessa aqui, ó. Lagoa, tudo em volta. É isso aí, já caminhar cedo no verde. Vanessa vai ali na frente. É mais apressada. Aqui, ó, muita mata. Vamos dizer assim, preservada agora. Espaço muito legal. Então já, ó lá, tamanho da lagoa. Então já estimula logo cedo já fazer isso. Mas tem que praticar bastante ainda. Eu tô aqui mais porque tô tentando estimular a Vanessa. Ela é muito sossegada, fica muito em casa. Então tô dando essa força pra ela. Vambora. Olha lá a lagoa lá. Aqui o parque de Jandilha, beleza? Subiu ali aquelas crepadeiras ali. Olha só a altura que subiu na ave. Aqui também, ó, um exemplo dela aqui, ó. Subindo aqui. Quem sabe o nome aí? Também encontrei umas frutinhas ali, olha. Não sei o que que é, mas tem bastante. E é isso aí, é tudo coisa que a gente vai vendo aqui. Lugar muito legal mesmo, olha só. Olha o tanto de verde que tem aqui, olha. Pinheiro, eucalipto, essas variedades aqui. Muito legal. Qualquer parque é legal. Oi? A água. A água é a água da mina que desce ali. Da onde essa mina? Aqui. Não tem muito, né? É. Você vê, olha. Aqui, desce um riacho da mina. 50 metros ali na frente já não é mais riacho, já é esgoto. Então sai a água limpa. Em 50, 100 metros já vira esgoto a céu aberto. Não é pena, mas esse é o nosso país. Vamos lá. Legal, pessoal do canal. A gente tá vendo aqui uns bambus aqui, olha. Vem cá pra você ver aqui. A gente tá vendo aqui uns bambus vários com figados, abominados. A ideia é a gente tirar. Ao mesmo tempo que eu vou fazer uns safaris aqui, eu vou colocar as orquídeas grudadas nele. Lá pra fazer uns safaris com meus peixinhos lá, minhas tilatas. E automaticamente usar ali pra colocar as orquídeas. É uma ideia. A gente ganhou aqui, vamos escolher um que eu só vou ajudar a tirar. E vamos mostrar pra vocês depois do resultado, como vai ficar aí o bambu bem pensado. Eu não entendo muito de bambu, mas eu acho que não é tão complicado não. Uma arte milenar, essa coisa de japonês, usa, dura a vida inteira. Então acho que não vai poder ser tão fácil. Valdeci, você cura quanto tempo aqui do parque aqui? Ah, foi uns 12 anos. 12 anos, aí você toma conta da porra, de tudo aqui? De tudo. Porra, corte, roçagem, tudo aí que toma aqui. E aqui as plantas aqui, tem alguma planta que você conhece aqui? Aqui é onde a gente tá aqui não, agora lá pra cima tem. Que planta assim que você... Tem o IP amarelo, tem o IP roxo, tem o pau-brasil, tem uma pá de... Tem o... A... A bota-cabra. Pode pegar lá. Tem uma pá de... Abre que você... Que você julga. Mas daqui, você acha que o parque aqui precisava de... Como é que fala? Tá legal pro pessoal visitar assim ou pode melhorar? Não, não tá legal. Legal vai ficar, daqui uns dias vai ficar, né? Tenho certeza que vai ficar. Daqui uns dois, três meses, aí você vamos ver a diferença do parque, como é que fica. Olha, legal, viu? Bom saber aqui. Vamos fazer aqui pra gente, pra você ver e vir visitar várias vezes. Você gosta de plantas? Ah, com certeza. Eu gosto de plantas, sou palmeirense e corto a planta, você vê como é que é? Ô, palmeirense, aí complicou. Aí eu não sei se deu muito certo não, mas... Mas o... Aqui, que planta que você gosta mais assim? Que você gosta de cuidar assim? O IP roxo. O IP roxo? O IP roxo e o IP amarelo é muito bonito. E... Ontem ainda plantou uns oito pés ali, ó. Você pode entrar aqui e sair naquela casinha lá, ó. Que você vai ver uma pá de muda que a gente plantou ali. Ontem. Aí senão vocês vão cuidando do parque aqui, eu tomo as camadas. É, se a gente derrubar uma árvore aqui, a gente tem que plantar dez. Você pode ver que a gente derrubou... Eu contei uma árvore só ali, ó. Já contei. A gente já plantou quatorze árvores ali já. Mas assim, Valdeci, qual que é a sensação de trabalhar aqui com o verde? O que você acha, assim? Ah, muito legal, hein? É muito gostoso, ué. No verde você vê o rimato, né? Assim, aquela... Esse tipo assim... O ar, né? Gostoso, hein? É, é outro ar mesmo. É muito gostoso, é. Outro ar. Mas legal. Vamos ver então, Valdeci, você vai mandar um pedaço de bambu pra gente? Pra ser sincero pra você, hoje não é ninguém do outro trabalho. Não é só pra limpar aqui, eu vim aqui de domingo, você vê? Vem por prazer mesmo aí. É que eu tô vendo, domingão, você aqui trabalhando. Eu vou em casa, tomo um banho, pego meu moleque e vem pra cá. Aí fica até cinco horas. Aí fica brincando aí e você fica... Trabalhando. Trabalhando. É um trabalho gostoso, hein? Parabéns, Valdeci, parabéns. Vamos lá, vamos cortar um pedaço aqui agora. Você filmou daí? Muda a câmera, pega mais perto. Muda a câmera, ó. Fica aqui com a bolha, aqui com a bolha. Olha a gente aqui, ó. Olha a gente aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não tá rolando a gente aqui, ó. Tinha tamanho pra trás. Olha a gente aqui. Põe aí, falta uns dois aí. Dois ou três, então. Não, dá pra gente fazer um grandão lá, né? Que é lá em cima, lá, né? Você que sabe. Se o carro couber aqui, eu acho que vai ter que ser aqui, mais ou menos, porque o carro não cabe mais que isso. Eu vou conseguir carregar. Você acha que, Paulo, isso aqui a gente consegue pular? E tá o quê? Tá vendo? Um voyage. Ah, claro, pô. Claro. Cabe até maior se tiver com baralhinho. A mais. Que tamanho que você acha que dá aí? Que assim, ó. Então, beleza. Vamos mandar, então. O armbuzão indo pra casa. O armbuzão indo pra casa. E aí? E aí? E aí? Dono, eu vou desmoçando aqui, mas se o pessoal pegar aqui, eu tô ferrado aqui. Não, porque tá comigo. A gente incentiva plantar plantas. Não, mas aqui os caras vão ver que a gente tá fazendo. É, não. É. Mas é isso aí. Agradecer o Valdeci aqui que teve esse trabalho e parabenizar ele também. Você tem mais um? A gente importa. Leva dois, pô. Eu acho que não sei. Mas vai assim, leva esse. Se você precisar, você pode vir aqui que a gente corta. Eu volto aqui. Tá bom? Pode voltar. Tá bom? Agora vamos só fazer uma foto que o Valdeci aqui e fechar o vídeo. Beleza. Depois eu vou mandar pra você. A gente tem vídeo aqui, um monte de vídeo de plantas. Ah, tem? Pô, aqui eu comentei com o pessoal. Vamos cortar todos os bambus aí? Não, não. Só esse só. Só esse no chão. Pode cortar não. Não. Por que? Você quer? É, eu tava fazendo um pouco desse aí. Dá um pedaço, vem só pegar aqui, ó. Ó, desses que estão aqui soltos, você pode pegar tudo. Agora menos o que está em pé. Aqui a gente tá pegando também. Aí eu vou passar o teu horário aí que eu tô. Tá bom. Tá, beleza. Você tá vendo esses bambus que tá assim, ó, tudo quebrado assim? Esse daí eu vou tirar tudo, entendeu? Vou deixar só os... Fica então, ó. Deixa eu filmar aí, Paulo, pra explicar. Então o Valdeci tá falando que aqui esses bambus que estão podres. Eu vou retirar tudo. Acaba atinhando tudo. Explica você. Retirar esses bambus tudo podres pra ficar só os que estão vivos, né? Porque fica mais bonito pra você ver a... Só tá firme mesmo, né? Entendeu? Sim. Legal, bate uma foto aí, Paulo. Pode chegar aí na... Só um herense. É. Você é curitiano? Não, eu sou cruzeirense. Cruzeirense? Oi? É isso aí. Tá filmando, hein? Foi. Pode estar na luz acelha. Dá pra filmar e bater a foto ao mesmo tempo, pai. Então, eu confirma aí. Beleza, então. Parou, filho. Vamos lá, então. Vamos. Filma aí, Paulo. Agora vamos levar pra casa agora. Esse tamanzinho aqui. Ele é leve. Não pode que ele seca, pai. É leve. Isso aqui, o que você acha que é pra durar? Vamos ver nisso? Assim que você colocar o vento na geladeira, aí vai... Vou soltar aqui, tá, Paulo? Só pegando. Aí, pode parar. Então, vamos levando aqui agora, né? Levar pra casa. Olha o tamanzinho, Paulo. Pega de longe aí. Levar pra casa e vamos ver as invenções que a gente pode fazer lá, hein? Meio loucura, lógico, né? Todo mundo sabe que é doideira, mas... Só alegria. Vamos embora. Tchau. 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 E aí Tchau. Amém.